E agora, Celso Venise O homem do tempo Olá amiga, olá amigo, muito calor nesta quinta-feira Sempre quando uma frente fria se aproxima E ela tá ali, ó, chegando no oeste de São Paulo Esquenta pra valer 35 graus no interior paulista 32 a 34 graus na capital 32 a 33 graus no litoral É um clima muito abafado também Sensação de calor e mudando o tempo Durante o dia, começando pelo oeste paulista, pelo sul E depois, durante a noite, chegando também ao litoral Chuvas, trovoadas podem acontecer Ventos fortes também durante o dia Amanhã muda tudo Começa instável, clima abafado Mas não somem tanto as temperaturas E o fim de semana com muita variação Chove, para, vem, volta E na segunda-feira, vem um frio Para a gente colocar bastante agasalho por aí Por enquanto, é muito sol e calor Nesta quinta-feira Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos Legenda Adriana Zanotto